Opa, no Camdom Style Ela sabe que é gostosa, onde passa rouba-cena A rapaziada olha e vê que a novinha é problema Com vestida é de rande, sandalinha da Melissa Hoje é sabadão, ela vai cair pra pista Ela bebe com as amigas, na noitada é de ninguém Tá dando condição, pode vir que hoje tem Eu tô ligado na dela, eu já sei qual é da mina Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Vai na pica, vai na pica E que você gosta muito Vai na pica, vai na pica Opa, no Camdom Style Ela sabe que é gostosa, onde passa rouba cena A rapaziada olha e vê que a novinha é problema Com vestida é de rande, sandalinha da Melissa Hoje é sabadão, ela vai cair pra pista Ela bebe com as amigas, na noitada é de ninguém Tá dando condição, pode vir que hoje tem Eu tô ligado na dela, eu já sei qual é da mina Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Ela mistura vodka, whisky e tequila No final da noite, ela vai cair na pica Vem que você gosta muito